É hora de arrancar as asas do Fênix. Um coração que ama o Tordam mais forte. Vou te ensinar isso agora. Round 1. LUTEM! Fora o seu pai! Fora o seu... Carra de chica! E não! Volte para sombras! Carra de chica! As sombras! Carra de chica! Fora o seu... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL